Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Meu nome é Bruno Fosseca e hoje eu começo mais uma série de vídeos em que eu vou trazer os 40 rudimentos aplicados de maneira prática na bateria. E o primeiro vídeo da série é o primeiro rudimento, o Single Stroke Roll, rolo de toque simples, aplicado na caixa e no segundo momento com a mão direita no prato de condução. E os pés farão três padrões, o primeiro baião, o segundo samba, o terceiro maracatu. É um exercício bem simples, mas muito interessante. Eu espero que vocês gostem. Se você gosta desse canal e quer apoiar, tem o link do Apoia-se aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos ao exercício. Apoia-se Apoia-se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL